O que é que você está fazendo? Quando você está falando nesse momento atual que a gente está hoje em dia, da exposição, falar as paradas que ele fala, cara, tem que ter costa larga para aguentar a porrada, e ele não está aguentando, e ele está tentando mudar o curso do Rio, tentando falar que as pessoas não podem julgar, não podem, não sei o que, cara, você botou a cara na câmera, você vai ser julgado, você vai ser julgado, se vocês criaram um podcast, vocês têm a opinião de vocês, vocês trazem o convidado de vocês aqui, vocês vão ser julgados, agora falar que não podem se julgar, mesmo vocês estão querendo mudar o curso do Rio. Não, eu acho assim, que ele, no caso, não é que ele quer mudar, quando ele fala que não pode julgar, é o tranco, a piada, não a pessoa dele, porque assim, o que ele diz é, pelo menos nas coisas que eu vi, que ele como pessoa, ele não é aquilo que ele conta. Eu tenho certeza que não é, por isso que eu falei, que eu coloco ele no mesmo, no lugar do Irão Moffitano, que eu acho que aquilo ali é um vício de linguagem, é uma metáfora, é uma forma de falar, eu não acredito que ele tenha pensado, não acredito, tá, que ele tenha pensado aquilo ali, naquele momento, e usado aquilo ali de uma forma, então, da mesma forma, eu acho que é uma piada, eu dei o exemplo, eu faço a mesma piada. Quem não faz? E rindo a mesma piada e tal, e eu não acho que ele seja essa pessoa, não acho mesmo, não julgo ele por isso, sacou? A parada é que isso está atrapalhando a carreira dele. É, algumas coisas passaram do ponto aí, né? Pois é, então, com a câmera ligada. Sim. Sacou? Se a câmera está desligada, é o que eu estou te falando, dentro do ambiente está tudo certo, irmão. Está tudo certo. Eu também já fui chamado de viado por amigo, está tudo certo, bicho. Entende? Está tudo combinado ali. Está tranquilo. A gente aceita, né? Exato, cara, tem uma parada que eu explico isso muito em comunicação, inclusive. Tem um dado estatístico, não vou lembrar o número agora, mas eu acho que é algo em torno de 84% das coisas que te fazem feliz ou triste, irritado, de que alguém te fala, não é o que te falam e a forma que falam. Entende? Então, por exemplo, o meu filho, 4 anos, ele brinca comigo, porrada, me dá porrada o tempo inteiro, me dá cabeçada na coluna, me faz costinha, e ele corre e fala, Ô, viado, ô, viado da puta, sacou? E ele morre de rir, irmão. Quando eu falo, João Vicente, que ele fez cagada, ele vem, meu irmão, cagado. Falei um palavrão para ele, xinguei ele, ele está amarradão. Falei o nome dele e ele se cagou todo, sacou? Então é a forma, é a intenção por trás. Saca, quem diz tudo. Então, pô, você não pode xingar teu filho. Depende do momento, depende da forma, depende... Pé de galinha não mata pinto. Entende? Então, o meu vermelho para ele é pelo mesmo motivo do Irã. De ele entender qual é o barulho que essa porra faz. E segurar o tranco. Sacou? Que foi o que eu falei também da Mikelle. Sacou? Entender que essa porra é foda. E a Mikelle, eu coloquei o verdinho para ela porque eu vi que essa mulher segura o tranco. E ele não conseguiu segurar. E os argumentos dele para os ataques que ele está sofrendo, para mim, são rasos. É você querer mudar o curso do Rio, tá ligado? Mas você não acha que os ataques estão meio a mais? Óbvio que sim. Óbvio que sim. A gente estava falando disso agora. Óbvio que sim. Discordo pra caralho. Mas é a consequência da fama. E você não querer que seja assim é querer mudar o curso do Rio. É a minha concepção. Saca? Quando você bota a cara, você está exposto a isso. Eu fui chamado de psicólogo de boteco. Os ataques são horrorosos. Inclusive fizeram com Caio Castro e tal. Mas, mano, não é assim hoje. É assim. Tem um tempo, pô. Há quanto tempo a gente escuta aí qualquer ator da Globo que é bonita e viado? Né? É exposição, mano. Sim. É a exposição. Você entrou, sabe que vai ser assim. É a mesma coisa. O Neymar admira pra cacete. Torço pra ele pra caralho. Mas quando ele reclama de não ter privacidade pra ir no shopping. Sacou? Ele escolheu. É o preço, mano. É o preço. É o preço da fama, do sucesso, da parada. Entende? Vem junto é um pacote. Eu não fui campeão de remo? Pô, meu irmão, não saía pra beber. Eu não saía pra noite. É o preço que você paga. Com certeza. Você escolheu aqui. Não dá pra ter as duas coisas. Não dá pra comer brigadeiro e ser magro, mano. Ou melhor, uma metáfora, tá? Mas o que você quer? Ser magro ou ter prazer imediato? Entende? Pô, eu quero ser famoso. Beleza. Ser famoso tá no pacote. Isso, isso, isso. Entende? Ser famoso tem esse preço. Tem o ônus e tem o bom. Discordo pra caralho de muita coisa que estão falando e principalmente atacando a pessoa dele. Mas é o game, mano. Não, faz parte. É o game.